Oh, oh, oh Oh, 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 oh Agora é a nossa vez Vem, vem, vem comigo, nido de bambu Vamos, vai cantar! Em cima! Em cima! Oh, 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 oh Alumeando o ritual O céu e o mar Oh, 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 oh Se unem pra te proteger Oh, 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 oh Calugador é o camorro Por que é tarde e maré Que dança e maré Balanço com o beijo Velho pisorreiro da desigualdade Oh, 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 oh Calugador é o camorro Por que é tarde e maré Que dança e maré Balanço com o beijo Oceano inteiro é branco de saudade Oh, 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 oh O braço de Agotini é guapa A minha mãe na erva condomou Cala da vida se forrer A Paris é o meu herê Ele é esta no paliteiro Seguindo Seguindo em remoção Eu vou A ueba no altar da gica Toque de cabaço enfeitiçado Eu quero ver O negro ser coroado No corão da fé Oh, 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 oh Leva de pé Meu abandonar E eternidade se campeonar E a madeira 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 Vamos, vamos, vamos A lua A lua de África Vai repetir Na sua pele E a sua pele E a sua pele Voa no amor Voa na natureza Mulher de serpente No peço da lança Que queda do ambiente E não se pega não Tem a valentia de um leão Brilhou nos olhos do fogo ancestral Aluminando-se no alto O céu e o mar Ouro e arê Se une para te proteger Caluma Calum,modo É um clamor Minha bateria Calum,modo Minha bateria Tá de maré Qual que é o cantone Vai se Brooks Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Calum,modo É um clamor Oceano inteiro é tanto de saudade O gato que eu vou te me reforçar Rainha manae no atalho do Galanga, Biloxi, Correio, Babalizé, UBD Sem festa no Guaritere Alô meu presidente, mas é a doce Eu sou a Ema do Altão, da Giga Só que te capaz de enfeitiçar Eu quero ver o nevo ser valorado A comissão de Carvalho Aquela é a sua fé Eu afanto o mar E eterniza esse canto em outro mar Galanga, Biloxi, Correio, Babalizé, Carvalho Estamos juntos, estamos juntos Galanga, Biloxi, Correio, Babalizé, Carvalho Vamos lá cantar Vamos lá cantar C병ia, ia, 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 ia,ária C병ia, ia, 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 ia Alô, Geraldo! Cpora não que gosto é que 모두 Vamo lá cantar Vem comigo Amigo.